Quando a lua nasce lá na serra Vou na casa dela só pra namorar Fim de semana, meu amor, isso é ela Vou pra casa dela só pra namorar Pra namorar, só pra namorar Vou pra casa dela pra gente amar Pra namorar, só pra namorar Vou pra casa dela só pra namorar Só pra namorar, só pra namorar Vou pra casa dela pra gente amar Pra namorar, só pra namorar Eu vou pra casa dela, só pra namorar Segura a tela Quando a lua nasce lá na serra É que a saudade me aperta o peito Sinto na brisa aquele cheiro dela Fico maluco pra ganhar um beijo Não vejo a hora de te ver de novo Fazer amor em noite de luar Fim de semana, meu bem-lisera Vou pra casa dela, só pra namorar Fim de semana, meu amor, me espera Vou pra casa dela, só pra namorar Pra namorar, só pra namorar Vou pra casa dela, pra gente amar Pra namorar, só pra namorar Vou pra casa dela, só pra namorar Só pra namorar, só pra namorar Eu vou pra casa dela pra gente amar Pra namorar, só pra namorar Eu vou pra casa dela só pra namorar Pra namorar, só pra namorar Eu vou pra casa dela pra gente amar Pra namorar, só pra namorar Eu vou pra casa dela só pra namorar Só pra namorar, pra namorar Eu vou pra casa dela pra gente amar Pra namorar, só pra namorar Eu vou pra casa dela só pra namorar